...por envolvimento aí nos esquemas de corrupção, tudo isso citados, aqui daqui a pouquinho pra você, logo mais, hein? Tudo da década de 90, vamos falar também sobre o assunto da tecnologia, que é muito importante e também muito essencial, hein? Na época do celular, né? Aquele celular de tijolo, que realmente parecia tão um saco de cimento no bolso, hoje praticamente com a modernização, tudo se melhorou. E primeiro vamos dar o início, uma situação que verdadeiramente deixou todo mundo abalado, o impeachment do Presidente Collor. Aí o pessoal se manifestou aqui no Presidente Collor, e foi verdadeiramente a situação muito bem negada do nosso país. É o pessoal do impeachment, aí o pessoal veio fora a golo, fora a golo. Realmente no tempo e tal, nasceu nessa situação, pro gol e tanta corrupção. Bora golo! Bora golo! O que acontece? O que acontece? O que acontece? Não vai ficar passando. Eu não vai ficar passando aí. Eu não careia até o fim, não. Vou pro minha sala. O movimento dos caramidratos ocorreu em 1992 e teve como movimento estudantil esses que, pela comissão do presidente da época, Fernando Paulo de Mello, eles foram até as ruas em um movimento para que esse presidente pudesse ser retirado do carro. E assim como nós conhecemos a história, se vocês também quiserem conhecer mais, podem procurar, ficamos reconhecedores também de que eles conseguiram através desse movimento chamado Epítema. O movimento dos caramidratos ocorreu em 1990 e teve como movimento estudante. Na década de 90, o preço se popularizou e, devido a isso, estourou a internet e foi criado também o site Google, que é um dos maiores sites de pesquisa do Brasil atualmente. E vamos também, claro, relembrar a nova moda, a nova da era de 1990, que fez, é claro, muito, mas muito sucesso. E até hoje, algumas pessoas, é claro, não deixam, é claro, de vestir aquelas modas que vocês estão vendo aqui, deixar realmente a galera com a banca, é, deixar aí funcionar, está bem? Isso é quando o pessoal ajeita a cortina. Aumenta o som, DJ! Aumenta o som, DJ! Aumenta o som, DJ! Antônio, fica ruim, amor! Aguenta, e é uma só! Vamos começando, moda de 1990, olha só que resulta como era o vestido de 1990, ah, loucura, loucura, até na medida, até na metade, é claro, da década de 1990, o exagero nos anos anteriores ainda influenciou agora, por é claro, lançados, por exemplo, por jeans coloridos, e com as blusas, é claro, de segunda rédea, olha só, para ser cada vez mais provocante, hein? Sim, 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 sim. Década maravilhosa, a roupa sai bem vestida, bem sexy, bem sensacional, é claro, nas noites de sábado. Mais um vestido luminoso, uma calça bem calada e esse é o tradicional tom da casa. Me segura, meu grupo. E também aqui viram peças para serem usadas, amostra com esmóveis materiais e cores para você também. Essa é uma fecha marcada pela Raios Filmes, cidade de Los Angeles, com o Rio de Janeiro, 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 com o Rio de Janeiro. Os homens também, claro, não pegam nada mais. É uma corda com um pouquinho alto no pescoço, aqueles óculos realmente que matam a mulherada de paixão. Vai, boa, Raios Filmes, essa é uma época boa para que inicia a modernidade do homem brasileiro. Estoriza de manda com vida, é claro, é uma asagrosa e mais abertas, mas principalmente para sair durante a noite, é, não vem na balada, aí o negócio realmente fica bom, né? Fica bom demais! Fica bom demais!